Se você quer ver esse vídeo, dá um like, ative o sininho, comenta o que eu vou estar lendo, se inscreve no canal porque a gente vai se fingir de manequim pra roubar uma loja. Será que isso vai dar certo ou será que a gente vai acabar presa? Se você quer ver esse vídeo, já falei tudo, então vem comigo. Gente, então a gente tá aqui, eu tô aqui com a Serena. Serena, como é que a gente vai escolher essa roupa de manequim, cara? Sério? Ah! Tem que ser uma roupa super de manequim, porque eles não podem descobrir que a gente é um manequim. Quer dizer, que a gente é pessoa normal, entendeu? Não, relaxa. Vamos lá. Tipo assim, é tipo NPC, assim, mas sem ser NPC, sabe? Ou uma coisa xadrez, geralmente manequim usa coisa xadrez, né? Pode ser, pode ser. Dá um bisu aí. Gente, tá ficando legal. Eu acho que vai rolar. Eu só tenho que colocar uma máscara daí bem NPC, porque senão vai dar ruim. A intenção, galera, é a gente assaltar a lojinha sem empresa no estilo de NPC, entendeu? Ai, não é possível, claro. A gente tá muito feliz, na moral. Tô pronta. Beleza. Vamos ficar em estátua em algum lugar, mas antes a gente tem que roubar a bagaça aqui, mas eu nem sei. Então, né? Serena, o negócio é o seguinte. A partir do momento que eu puxar ali, lascou, hein? Você já tá rindo. Eu tô rindo porque eu tô com receio de estudar merda. Não vai dar merda, você dá. Eu acho que você tá rindo de nervosa mesmo, me relaxou. Eu tô, eu tô, né? Relaxou, amiga, relaxou que vai dar tudo certo. Ó, então onde você vai ficar? Vamos estudar aqui as possibilidades. Vamos ver. Dá pra gente ficar sentada aqui nessa coisa aqui, esse fingim de manequim. Ai, ó. Sentar aqui bem bonitinho. E, pois é, e dá pra gente ficar aqui, ó. Dá pra gente ficar aqui na frente, ó. Assim, ó. Eu vou ficar no e-estátua, mulher. Ficou legal aí? Ficou show? Nossa, tá muito show. Assim você se mexe, assim você se mexe. É, tem que ficar assim. Meu Deus, não sei. Boa. É muito difícil, amiga. É muito difícil. Eu fico no estátua. Eu vou ficar assim, ó. Nossa, mulher. Então tá, então vamos, só vamos. Ai, meu coração. Tá, vamos. Ai, você vai ficar primeiro. Depois eu puxo, hein? Depois eu conto. Ai, foi. Foi, 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 foi. Ai, meu Deus. Eu já fui ficar. Ai, cara. Como é que a gente tira essa mochila agora? Como é que a gente tira essa mochila, Serena? Não tira, mulher, não tira. Tá bom, promoção de mochila tá tendo na loja. Promoção de mochila. Não, tem que dar tempo. Vou tirar essa mochila. Tem que dar, mulher. 274, 273. Eu tenho que, eu tenho que correr. Eu tenho que correr lá pra frente ainda, cara. Eu tô com falta de tempo, eu tô com falta de tempo aí. 260. 260, mano. Amiga. Oi, o quê? Qualquer coisa. Se a polícia chegar, você para, entendeu? Mas aí a gente vai ficar sem dinheiro. A gente vai ficar sem dinheiro. Aí a gente vai ficar sem dinheiro total. Ai, meu Deus. Então vai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Segura. Isso, 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 isso. Dá uma olhada lá fora. Tá vindo? 216 segundos. É, não sei. Quanto? 216 segundos. Relaxou, relaxou. Ai, que nervoso do caramba. Dois dias depois. Ai, misericórdia. Ah, não, 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 não. Errei. Não, 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 não. Ai, mata do coração, eu. Nossa, eu achei que era ali, né? Outro cara passando ali. Fica nervoso aqui. É que se a gente for preso, já era todo o dinheiro, já era todo o trabalho que a gente teve de ficar escolhendo roupa. Isso que atrai. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. A gente só pra lá, então, vai dar, vai dar certo. Falta quanto, amiga? Falta quanto? 169. 169? 165. 164. 163. Meu Deus, que demora! Bota a faixa na boca. Eita ferro! Eita ferro! Então, 89 segundos, 88 segundos, 87 segundos, 86 segundos, 85 segundos. Ainda bem que a gente não pegou na paleta. Se a gente tivesse pegado a lojinha na paleta ou no centro, já era. Era mais perto pra eles. Esse aqui, pelo menos, é muito longe, gente. Depois eu mostro pra vocês certinho no mapa, enquanto que a gente tiver de estátua no manequim, tá? Vou procurar. Vai conseguir, amiga. Você aguenta essa mochila aí, que não vai dar tempo. Será? Eu acho que não. Deixa eu ficar aqui. Ai, mulher. Quando a gente vai faltando 15, você me avisa. Tá. 15, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Vai dar certo, amiga. Vai ficar aí? Vai ficar aí? Não, eu tô esperando pra ver alguma coisa. Tá, beleza, beleza. Dois. Um, um, um. Ai, ai. Eu vou tirar. Eu vou tirar a mochila. Tira a mochila, mochila, mochila. Não, amiga. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Calma, calma. Calma, calma. Pera, pera. Pera aí, pera aí. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o coração explodiu, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom, bom, bom. Ai, meu Deus. Central, chegamos na que é eu aqui. Ai, meu Deus. A Serena tá lá. A Serena tá lá de entrada aqui. A Serena tá lá no fundo. Ai. A gente picha que tá limpo. Vamos ver fundo, vamos ver fundo. Serena aguenta, Serena aguenta, Serena aguenta, Serena aguenta, Serena. Será que foi embora? Ai, meu Deus. A gente foi parar pra socorrer a velhinha lá, e demoramos. É, também quem mandou, também queria atravessar o seu olhar. A gente não demorou tanto assim. Não. Demoraram demais, cara. Meu Deus do céu até pra tirar a mochila. Tem que ir embora de ninguém aqui na R.O. da loja de roupa. Fica sério. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Não, não saí, não saí, não saí, não saí. Que braço. Saíram, saíram, saíram. Saíram, 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 saíram. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Eu não te falei, eu não te falei, eu não te falei, é que ia dar certo. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, bate aqui. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, vai, 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 vai. Peraí, 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 toque, 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 toque. A gente deu risada, amiga. Deixa a gente fazer de novo, amiga. Deixa a gente fazer de novo? Então vai tu, amiga, vai tu, vai tu, então. Eu que vou. Tá, vai lá, vai lá. Ah, eu gosto, hein, gosto, hein. Ainda bem que você é corajosa. Ai, que nervoso. Não dá pra puxar? Não? Tem que esperar? Não dá pra puxar? Quanto tempo? Ainda bem que não é cinco minutos, senão daí... Senão a gente ia ter que ir pra outra loja. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cuida, cuida, cuida. Ai, 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 ai. Quanto tempo, amiga? Ah, tá 280. 280? Tá. Eu acho que vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. Se não der tempo, daí ferrou. Aí a gente vai ter que, sei lá, se passar de, sei lá, sair correndo. Ouvi, ouvi, ouvi. 80 segundos só? Ai, pronto, pronto. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Não tem ninguém. Mulher, talvez eles nem venham dessa vez. Eu acho que não. Talvez nem venham. Eu tô contando com isso, na verdade, mas porra, via das dúvidas, eu vou tirar a mochila, né? Sim, sim. Eu não vou sair na rua com esse... Sim, é isso, é verdade. Mas acho que eles nem vão ver. A gente tá mochila aqui mesmo, na loja. Boa. Bota todo o dinheiro dentro do bolso, e a gente vai. Tá bom. Eu ouvi umas vozes. Mica, tá vindo! Tá vindo, 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 tá vindo! Ai, não, Mica! Eu não consigo! Eu não consigo fazer aqui! Ah! Foi muito da hora! Eu falei, mano, eles vão pegar, velho. Eles vão pegar, velho. De novo, de novo. Eu falei, mano. Eu falei, foi muito sua da hora. Não, nada. Tive a impressão de que eu vi isso aqui se mexer, cara. O que? Ele me viu se mexendo, mano. Ele me viu, certeza, cara. Certeza que ele me viu se mexendo, cara. Cadê a sirena, mano? Vocês estão vendo a sirena, gente? Eu não tô vendo a sirena. Cadê? Ah, não, mano. Não, não consigo. Oi. Vem cá, a gente tá aqui. Cadê a sirena, cara? Olha aqui ali. Cadê a sirena, mano? Cadê a sirena, mano? Tá estranho, não tá não? O senhor já viu um manequim de mochila, comando? Não, eu não. Negativo. Não, não consigo. Eu tenho a suspeita de que a sirena ali tá se mexendo. Não consigo. Agora, eu só fiquei confuso. Eu só não sei se foi o rapaz que tá sentado aqui ou se o que tá em pé. Deixa eu ver aqui. É, apostar quanto? Eu não consigo. Ah, mano. Ele me mexeu, mano. Então, eu acho que esses bichos aqui são a suspeita. Fala o seguinte, fala o seguinte, comando. Tá com arma de choque, né? Ah, mano. Não, 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 velho. Não, não. Não consigo. Não acredito. Ai, que triste. A palhaçada é essa aí. Não é palhaçada não, doutor. Isso aqui é nosso trabalho. Nosso. Calma aí, calma aí. Ela falou nosso. Nosso? Não, não, não falei? Não, 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 não. É nosso trabalho. Nosso trabalho é de bandido. Não, é nosso trabalho. Nosso trabalho é de quem roubar loja. Fica quietinho. Ó, ó. Fica pra trás. Mano, que merda. Não, não. Não, não. É sério, não. Maniaquia de mochila subiu dali. Ué. Não, não. É a impressão de vocês. Não tem mais ninguém. Fica paradinho. Não tem ninguém, gente. Não. Não. Vamos lá, Fabiola. Quantos crimes você já decometeu hoje? Nenhum. Nenhum, Batata. Nenhum, doutor. Juro, doutor, não foi nenhum. Batata. Você acha que aqui na minha casa eu tô trouxa, Batata? Não acho não, doutor. Não acho, doutor. Nenhum, doutor. O único crime que eu cometi foi carregar suas armas aqui no corpo. Momento de descontração, Abarantinho. É que nem minha amiga tá falando ali, ó. Foi só um momento de descontração, é. Exatamente, amiga. Um momento errado, a hora errada. Tá, é o seguinte aí, ó. Vou enquadrar vocês no artigo de curto lá, na lojinha, tá bom? Não, doutor. Que prova que você tem contra isso, doutor? As câmeras de segurança. Eu vou verificar o que tem na mochila dela aqui. Você está postando um armamento altamente periculoso aí, de alto calibre, entendeu? Olha pra mim aqui, por favor, Batata. Não, não. Tira uma foto, por favor, sua aqui, ó. Por que, doutor? Você quer tirar uma foto? Aí, ó. Por que, doutor? Não, doutor. Chama o seu amigo lá pra ajudar. Eu vou mandar pro sistema aqui agora pra verificar sua identidade aqui, ver se encontra alguma coisa. Não, doutor, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. O Batata, eu acho que ele foi pra balada ontem. Tá com a etiqueta aqui, ó. Aqui, ó, do lado da mão dele aqui, ó. Não, não, doutor. Foi uma festa fantasia. Eu não sou da polícia. Foi uma festa fantasia. Eu fui vestida de polícia e com o crachá da polícia, entendeu? Foi uma festa fantasia, doutor. Vocês não me conhecem. Confere o que riado do Batata. Não, 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 não. Eu acho que o Batata aqui vai entrar na corrigedoria, viu? É, também acho. Eu sou polícia. Ei, Batata, pode fazer o seguinte. Vamos mandar o Batata pra prisão, entendeu? Não, não, é o carne moída, é esse. É, não, vamos mandar o Batata e a carne moída. Ah, tá. A dor pra prisão já era, filho. Esse papo não tá colando. Não é possível. É, galera, a casa caiu, então. A casa caiu, é isso aí. Já era, a casa caiu. Deu ruim, Batata? Não tem como, não tem vez. Quanto tempo que eu vou ficar na cadeia? É melhor a gente colaborar, então. Não, faz muito tempo. Vamos, vamos, então, fechou. Porque ela não tem família. Vamos, vamos, então, fechou. O que vocês querem saber da gente? Eu quero saber como é o nome do seu filho. O que você falou que você tinha filho agora e você falou que não tem mais. Eu não tenho mais, doutor. Ah, então, como ela não tem filho, como ela não tem ninguém, vamos deixar bastante tempo. Não, vou prendê-la, é. Solitária que você acha? Então, você vai ficar 30 anos presa. Vocês podem tentar abrir um abrascópio com um advogado em breve. Eu tenho filho pra criar em casa. E por bom comportamento, vocês podem sair um pouco mais antes aí, entendeu? Mas fora isso, com a escada. Não é possível! Estou preso, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Estou na prisão com um ser aqui debilitado que caiu aqui. Na primeira vez eu fui presa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. 5 meses da prisão, mas é triste. Um beijo gigante. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Ai, tristeza.